O quadro Indústria Noir. Você sabia que o mercado de tecnologia em Goiás não para de crescer? E você está pronto para aproveitar essa oportunidade? Você está por dentro das novas demandas do mercado de trabalho? Meu bem, foi pensando nisso e na alta da procura de profissionais antenados às novas tecnologias que o Senai inovou mais uma vez e lançou os cursos de engenharia mecânica e engenharia de software. Com duração de 4 e 5 anos, as graduações tecnológicas em engenharia mecânica, engenharia de software, prepara você para ganhar mais e ser aquele profissional mais procurado do mercado de trabalho. Pensa só comigo. Além disso, o Senai te oferece também 50% de desconto na matrícula, mais 50% de desconto no primeiro semestre. Se eu fosse você, não perderia tempo, viu? É a grande oportunidade de mudar de vida. Olha só o que eu estou te falando. Só o Senai tem os melhores laboratórios, os professores mais bem preparados e a melhor estrutura de ensino. O Senai tem parcerias com o mercado industrial, o que acaba sendo ali, ó. Você sai da faculdade, já vai para o trabalho. Sabe o que isso significa, né? Ó, você tem 80% de chance de já sair empregado. 8 em 10 alunos do Senai terminam os cursos já trabalhando, já empregados. Isso porque no Senai se aprende de verdade. O Senai já mudou a vida de muita gente. O próximo a mudar de vida pode ser você. Então faça o melhor investimento da sua vida. Escolha os cursos de engenharia do Senai e seja também um campeão. Para mais informações, você pode apontar a câmera aqui do seu celular para este QR Code que está aparecendo aqui ou mandar mensagem no número que aparece aí no seu vídeo. Não perca mais tempo, não. Faça agora mesmo o seu curso no Senai. O mercado que mais contrata em Goiás espera por você. Senai, formando campeões. Esse foi o quadro Indústrias no ar.